A implantação do estacionamento rotativo de Itajei completou um mês, mas alguns motoristas ainda tem dúvidas. Para esclarecer algumas questões, a equipe do Balanço Geral vai mostrar para você detalhes de como utilizar o serviço. A Chara Lencar está por aqui e tem informações para a gente, até porque duas você já falou. Pode utilizar dinheiro, dinheiro e notas e depois tem que colocar alguma coisa no carro para comprovar que pagou. Chara, traz aí para a gente a informação, por favor. É isso mesmo, Caleb. Aproveitando, estamos no centro de Itajei, local bastante movimentado. E como você bem disse, dia 5 fez um mês que foi implantado o novo estacionamento rotativo. E aquelas duas perguntas que eu lancei, exatamente, é possível pagar com dinheiro em papel? Será que esse ticket que está aqui na nossa mão tem que estar ali visível, né? Não dá no capô do carro? Será que eu tenho que voltar no carro para deixar esse ticket? Aqui comigo, então, está o Michel. O Michel, ele é coordenador da Codetran e ele já vai responder, então, essas duas perguntas que foram lançadas. Boa tarde, Michel. Muito obrigada por nos atender no Balanço Geral. Pode responder para a gente, por favor. Claro, boa tarde a todos. No que se refere ao ticket, ele é necessário, sim, confirmar se a placa digitada é de fato do veículo. A fiscalização é eletrônica, né? Então, não há necessidade de deixá-lo no painel do veículo. Quanto a pagamento, existem diversas opções. Em papel, dinheiro de papel, não. Existe a opção de pagar em moeda, tag, cartão, né? Essas diversas outras opções para facilitar. Agora, Duarte, nós abrimos o Balanço Geral hoje, deixando a população, então, perguntar quais são as dúvidas mais frequentes nesse longo de um mês aí de implantação do novo estacionamento rotativo. A primeira delas, eu gostaria, por favor, que você respondesse ao nosso telespectador. Quem é isento e como será feita a fiscalização? Ok. É isento os PCDs, né? Os usuários de vagas PCDs e idosos. A fiscalização é eletrônica, existe uma equipe destacada para validar cada auto de infração. Todo auto de infração é auditado antes da emissão e é confirmado se há sinalização, se não está numa vaga dessa específica e se for vaga específica é encaminhado equipe em loco para verificar. Mais uma vez, vamos falar sobre ticket no carro, né? A pergunta é, é preciso colocar a placa do carro no ticket do estacionamento? Ah, sim. Essa informação é importante porque, como a fiscalização é toda automatizada, né, por vídeo monitoramento, essa inserção da placa é que vai direcionar o sistema ao veículo estar válido ou não. Agora a gente vai falar com o telespectador aqui, respondê-lo, melhor dizendo, ele está com dificuldade para abastecer o aplicativo no cartão de crédito. Como que ele resolve essa situação? Qualquer dificuldade pode ser encaminhado o e-mail ou por ligação, né, por e-mail a suporte.com.br para esclarecer essas dúvidas e a equipe da empresa vai esclarecer qualquer tipo de dúvida e fornecer qualquer tipo de informação necessária. Mais uma sobre fiscalização. O telespectador do Balanço Geral pergunta, como está sendo feita a fiscalização? Ele diz que não viu nenhuma gente nas ruas. Sim. A fiscalização, como eu citei, é automatizada. Passa um veículo com as câmeras e conferindo no banco de dados se aquele veículo que está estacionado está regular ou não. Por isso, da importância da placa, da confirmação da placa no ticket, no paquímetro ou no aplicativo, né. Temos uma outra pergunta, se notificada, como faço para regularizar? Ok. A questão da regularização, ela foi tida como inconstitucional, né. A partir do momento que é verificado, que é flagrado a infração, deve ser emitido o auto de infração. Então, as empresas que antigamente trabalhavam dessa maneira, elas foram notificadas a corrigir o trabalho, né, corrigir o procedimento e hoje o procedimento é o atual. Flagrado a infração, o veículo é notificado. Então, nós acabamos de responder cinco perguntas do nosso telespectador, Caleb, e eu vou lançar mais uma aqui por último. Existe um tempo determinado para lançar todos, então, todos os dados do carro, o veículo. Às vezes a pessoa está com pressa e não tem tempo e tem que voltar tudo novamente. Eu vou perguntar aqui para o Duarte, se é possível, então, que esse parquímetro seja mais lento, né. Que possa dar mais tempo para a pessoa fazer isso e com relação a essa TAG, é possível também ter uma TAG para agilizar, por gentileza. Sim, é possível sim a utilização da TAG e do aplicativo, que também agiliza um pouco, né. Quanto ao paquímetro, qualquer necessidade, tudo que vai chegando de solicitação do usuário vai sendo avaliado para que sejam implantadas melhorias, né. O sistema recém-implantado é comum, normal, realizarmos adequações e melhorias para que o usuário tenha mais praticidade, né. Com relação a uma TAG, é preciso ir num local específico para fazer, então, o cadastramento, é isso? Sim, em alguns dos pontos de venda dessa TAG e abastecimento dela também. Muito obrigada pelas primeiras informações e é claro, Caleb, que a gente volta a qualquer momento. Se o nosso telespectador está com dúvida, a gente volta para esclarecer. É contigo no estúdio. É isso aí, Oxar, ainda permaneça comigo quando existe, assim, ó, coloco lá uma hora, mas eu não cheguei a tempo, passaram-se dez minutos. Qual que é o tempo previsto, né, que eu posso chegar sem ser multado para retirar o carro ou renovar para mais uma hora ou dentro da fração específica que há, o tempo que eu necessito para permanecer no local? Ok. O Caleb faz uma pergunta muito interessante, inclusive. Eu coloco uma hora no parquímetro, mas eu estou longe, não deu tempo de voltar lá para colocar mais tempo. Quanto tempo eu tenho aí de tolerância para que não seja multado? Ok. Tanto no início do uso da vaga, quando no final, é claro que não excedendo as duas horas, você pode, você tem 15 minutos. A fiscalização vai te dar de tolerância esses 15 minutos aí, que é o tempo da primeira passagem até a segunda passagem da viatura que fiscaliza automaticamente. Então, se houver alguma, vamos dizer assim, desencontro nesses 15 minutos, a pessoa, o usuário, pode fazer ainda uma reclamação quanto a isso? Essa é uma pergunta que me veio agora. Sim. Se passar dos 15 minutos, está passível de notificação, né, para ser notificada a viatura vai ter que fiscalizar o local. Mas, a princípio, é os 15 minutos que tem, né, a pessoa vai ter que procurar respeitar esses 15 minutos. Ok. Só mais um minutinho, não sei se o Caleb ou algum telespectador tem uma outra pergunta, Caleb. Estamos aqui a postos. Pode falar. Eu acredito que essas são as principais dúvidas que chegaram até a nossa redação. Obrigado, Duarte. Bom trabalho aí a toda a equipe da Codetran. Charo Alencar, do Centro de Itajaí, falando sobre o estacionamento rotativo da cidade.